Música Boa noite, está começando mais um Câmara Entrevista e o meu convidado de hoje é o vereador Ernesto dos Santos. Boa noite vereador, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, obrigado, boa noite também para quem está nos assistindo. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Na minha asveia esse sangue político, mas não como vereador ou coisa parecida, mas aquela política de bairro, como sempre envolvido com a comunidade da igreja, times de futebol, associação de moradores, sempre trabalhei com isso. Até que surgiu essa ideia de concorrer a vereador, no começo achei que não ia dar em nada e tal, mas pelo trabalho que a gente já tinha feito anteriormente no nosso bairro, na nossa região ali da Grande São Cristóvão, a gente foi bem votado, fomos eleitos e estou muito feliz de exercer essa função como vereador. Perfeito. O senhor, assim como os outros vereadores dessa nossa candidatura atual, atuou, concorreu e conseguiu se eleger no seu primeiro pleito, né, vereador? Quando o senhor foi e se colocou à disposição, o senhor já imaginava, assim, que poderia já se candidatar e conseguir se eleger? É um pouco difícil isso, né, porque a gente não tinha aquele conhecimento político, nem como se fazia uma campanha, e como foi a minha primeira campanha, em uma campanha diferente, porque foi bem no meio de uma pandemia, então a gente meio que se perdeu um pouco, assim, e achava que por essa falta de experiência, de fazer campanha e tal, que poderia ser difícil me eleger, mas depois, no andar da coisa, a gente foi vendo que o nome do Ernesto estava bem visto na nossa cidade e tal, e a gente começou a acreditar mesmo que era possível e que dê dar certo e de ser eleito. E deu certo. É, graças a Deus deu certo, né, a gente agradece todos os nossos eleitores, né, todos que de uma forma ou de outra ajudaram, colaboraram para que eu chegasse até aqui, então aqui fica o meu agradecimento a todos aqueles que nos ajudaram, que trabalharam, que se esforçaram, e eu fui muito feliz, assim, de, de, muito grato a muitas pessoas que me ligavam, o Ernesto, eu vou votar em ti porque tu me ajudou há 20 anos atrás, eu vou votar em ti porque, ah, teve gente que até 30 anos atrás, que eu nem lembrava mais, que eu ajudei ele numa certa ocasião, e por isso a minha família toda vai votar em ti, e tal, eu acho que foi graças a Deus, tudo esse trabalho que a gente fez há anos atrás, sem esse interesse de um dia ser candidato, porque eu não tinha documento, não tinha foto, não tinha nada dessas coisas que eu tinha, porque a gente não tinha, assim, ideias de concorrer um dia, concorrer a vereadores e tal, mas graças a Deus temos aí, temos, fomos eleitos e temos aí trabalhando não só para a nossa comunidade, para a nossa região lá, mas por todo o Passo Fundo. Muito bem, e o senhor destaca alguns pilares, né, dessa sua atuação como vereador, sendo três deles que eu posso começar falando, que é o desenvolvimento econômico e a questão da saúde e da educação, vereador, porque essas áreas, né, explica para nós um pouco sobre essa atuação em cima delas. Sobre o desenvolvimento, eu acho que não tem uma cidade para ela crescer, para se desenvolver, tem que ter esse desenvolvimento econômico, essa vontade política de trair empresas, gerar emprego, ter um desenvolvimento, um corredor industrial. Nós tivemos até pouco tempo visitando em Erechim, onde ali eles têm um distrito industrial muito bom, muito grande, o prefeito, ele dá esse incentivo para as pequenas, médias, até grandes empresas também, mas ele foca muito lá em Erechim e eu gostei muito daquela ideia, gostaria de trazer muito essa ideia para Passo Fundo, porque tem muitas pequenas e micro empresas em Passo Fundo, que elas não conseguem ter a sua área própria para construir os seus pavilhões, para começar esse crescimento e lá em Erechim eles dão essa oportunidade. 10 quilômetros de Erechim, vindo para Getúlio Vargas, dos dois lados da BR tem umas áreas para eles colocarem essas pequenas e médias empresas. Por que eu falo pequenas e médias empresas? Porque a grande empresa já tem condições de caminhar com as suas próprias pernas, ele já tem a sua equipe formada e já consegue se desenvolver e andar sozinho. Agora o pequeno, fica difícil, ele não tiver uma ajuda, ele não vai conseguir levantar, crescer. Então, eu acho que nós trabalhando em cima dessa área de desenvolvimento econômico, de gerar mais empresas, criar as empresas, isso vai movimentar a economia, vai gerar emprego e é onde vai conseguir arrecadar mais imposto. Para que sobra dinheiro? Porque hoje o que eu vejo no nosso executivo, que está tudo esguelado, não tem dinheiro para nada. Não pode fazer isso porque não tem dinheiro, não pode fazer aquilo porque não tem dinheiro. Então, tem que ser feita alguma coisa para que esse dinheiro entre nos cofres do município, nos cofres públicos. E nada melhor do que gerar emprego, gerar renda através dos seus impostos, trazer essas empresas para o nosso fundo. Então, eu vou batalhar muito em cima disso, que eu sempre falo, nas minhas falas, nas minhas entrevistas, eu sempre falo o benefício que eu tive com a ajudinha do município. Eu ganhei uma área assim de terra há 10, 12 anos atrás. Onde eu consegui desenvolver, onde eu tinha 29 funcionários, hoje a gente já está aí em torno de 100 funcionários. Se eu não tivesse essa ajuda lá atrás, eu continuava, quem sabe, até fechado, até não ia conseguir sobreviver. Então, a importância que tem ajuda para os pequenos e médios empresários aqui em Passo Fundo, que faz anos que nós não temos um plano, um projeto, para colocar para as pequenas e médias empresas. Então, o senhor é um grande defensor de políticas públicas para incentivo fiscal. Sim, com certeza que eu não vejo uma outra saída para arrecadar mais, a não ser, desta forma, trazendo mais empresas para o Passo Fundo. Então, isso aí, eu não vou me calar, eu vou lutar e vou trabalhar muito por isso, porque teve já isso em Passo Fundo. Já teve várias áreas que foram destinadas para as empresas, que estão aí gerando lucro, gerando emprego, movimentando a economia do nosso município, e é por aí o caminho. Só que faz anos que isso não acontece mais em Passo Fundo. Então, vamos falar aí, no mínimo, 8, 10 anos aí, que nós não temos mais um projeto, não temos mais um plano para que isso aconteça aqui em Passo Fundo. Perfeito. Então, além de falar desse assunto, já em grandes expedientes do senhor, o senhor também protocolou dois pedidos de indicação nessa área, né, vereador. E um deles sugere a implantação de um programa de desenvolvimento de corredores industriais e outro para a implantação de políticas públicas e incentivos justamente para essa área. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre essas modalidades. Essa modalidade a gente copiou em Erechim, como eu já falei, né. Lá está funcionando muito bem. E por que nós não trazer isso para o Passo Fundo? Só que esbarra na burocracia, por também a gente ser oposição, sofre bastante com isso, mas a gente vai lutar. Eu vou conversar com o prefeito, já temos uma data marcada para conversar com o prefeito e vou levar essas ideias para que ele aceite e que a gente está aí para se ajudar. A gente não está aqui fazendo oposição para fazer oposição. Não, a gente está aqui para trabalhar para o bem do nosso Passo Fundo, para o nosso Passo Fundo, da nossa comunidade, da nossa cidade que cresça, né. Então, eu vou deixar bem claro, eu sou oposição. Eu tenho que defender o meu partido, essa sigla partidária. Mas eu não estou aqui fazendo oposição só por fazer oposição, não. Eu estou aqui, o que for bom para o Passo Fundo vai ter o meu apoio e com certeza eu vou estar junto. Agora, se coisas que não vai trazer benefício para a nossa cidade, com certeza eu não vou apoiar. Perfeito. Agora vamos falar sobre outras duas áreas, vereador, que como eu comecei falando, são pilares do seu mandato, que é a questão da saúde e da educação, né. O que a gente pode começar falando sobre isso, vereador? Bem, a saúde é uma reclamação diariamente que nós temos. E acredito que não seja só no meu gabinete. Que falta médico, que falta exame, que não conseguem, demoram muito tempo a conseguir uma consulta. Então, a gente está trabalhando muito em cima disso e o que que sempre dizem que não aparece médico, que não tem médico interessado para ocupar essas vagas, essas demandas que nós temos. Eu acredito que médicos têm. O que não tem é valorização. Eles não são bem remunerados para trabalhar para o município. Então, eu vejo isso em qualquer empresa, acredito que seja dessa forma. Quando a gente tem uma dificuldade para arrumar funcionário, qualquer profissional, é só pagar melhor que sobra funcionário. E acredito que na área da saúde, dos médicos, não é diferente também. Então, eu acho que só falta é dar uma melhorada no salário desses profissionais que vai ter profissionais sobrando aí. E nós, assim, é bastante a reclamação de ter o posto, ter a estrutura física, mas não tem pessoas para atender. Então, isso é uma coisa que nos chateia e as pessoas estão muito carentes, o nosso povo está doente e não consegue esses atendimentos. e isso aí nós também vamos sempre batalhar para que tenha esse melhoramento da saúde. A gente vê tantas coisas aqui, vem tanto dinheiro para a saúde, mas o pobre continua sem ter saúde. Vem, vem muita verba para a saúde, mas aquele lá no fundo da vila, aquele lá no bairro, ele continua sem atendimento. Então, isso aí é uma coisa que nós vamos batalhar muito e vamos lutar. Porque parece que dinheiro vem, dinheiro tem, mas aquele que realmente precisa da saúde não está tendo. O senhor acha que, então, a questão é para sanar e melhorar essa questão teria que ser, talvez, investimento por parte do município, em salários, o que o senhor sugere? É, temos, eu me fugiu agora a palavra que certos exames sei que é de responsabilidade do Estado. O município não é de responsabilidade e competência do município. E eu acho que o município tem condições, sim, de abraçar essa causa e trazer para ele e resolver atendê-lo no povo, porque o povo só passou com decisão daqui. Então, como o Estado assumiu e é com o Estado, fica muito fácil de cair fora. Isso não é responsabilidade nossa, não é de competência do município, isso é que é do Estado. Mas se o município quiser ajudar, eu vou falar mais sobre a saúde também, porque eu vejo nossas cidades vizinhas, cidades mais pequenas, a nossa região aí, o povo de lá são muito bem atendidos aqui em Passo Fundo. Vem ambulância, vem ônibus cheio de pessoas ser atendido aqui e aqui eles não enfrentam fila nenhuma, eles vêm para cá e são atendidos na hora, tem consulta marcadinha, tudo certinho. E o nosso povo daqui não tem. Por que as pessoas de outros municípios vêm para cá e são muito bem atendidos e o nós aqui não tem? Ah, porque lá a prefeitura investe na saúde. Ah, vamos investir aqui também, vamos ver o que está acontecendo, se eles lá podem, por que nós não podemos dar uma saúde digna para o nosso povo. Então, fica aqui, eu tive esses dias numa cidade aí do interior, é, parece que nem é Brasil, parece que é um outro mundo. A ambulância vem buscar em casa, leva, faz os exames, traz em casa, é um atendimento assim, que todo brasileiro gostaria de ter. E nós temos aqui na nossa cidade, vizinha aqui, nem vou citar o nome, mas é um atendimento assim, até virem buscar em casa para ir no dentista, gente, olha só, quem que não gostaria de ter um atendimento assim? E por que que Passo Fundo não pode ter, nem parecido com isso? Então, fica aqui essa dúvida, essa questão aí, por que que as cidades próximas têm e Passo Fundo não pode ter? Perfeito. Agora a gente faz uma breve e rápida pausa, o vereador para ir para o intervalo, na sequência continuamos falando sobre outras ações e iniciativas do seu mandato. Fique conosco quando nós já voltamos. O que é importante para você? É importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes departes. Retornamos agora para o segundo bloco do Câmara Entrevista e seguimos falando sobre ações e iniciativas do gabinete do vereador Ernesto dos Santos. Como a gente estava falando no final do primeiro bloco sobre a área da saúde, agora, vereador, vamos falar sobre emendas impositivas que o senhor destinou para a construção de duas unidades básicas de saúde. Uma localizada no bairro São Cristóvão e outra no bairro Anes. Então, fala para nós sobre a escolha de destinar a sua emenda para essas áreas. Sim, isso aí a gente fez colocamos esse valor das emendas junto com o vereador Ruf e com outros colegas vereadores e o bairro São Cristóvão 2 estava muito necessitado de uma unidade de saúde naquele bairro. E daí a gente se uniu e colocamos lá 217 mil para essa construção dessa UBS lá no São Cristóvão 2 porque a reclamação lá era muito grande e acredito que vai ajudar muito aquela região lá, aquele bairro. É desde que coloquem profissionais. Não adianta também só ter o espaço físico aquela estrutura e não ter profissionais lá dentro. Então, nós estamos trabalhando em cima disso e também destinei da minha emenda impositiva 217 mil para o bairro Anes que também era uma demanda grande que tinha nesse bairro e com certeza vai ajudar bastante esse pessoal dessas regiões aí. E também sobrou mais uma parte dessas emendas positivas que a gente colocou para melhoramento das estradas no interior. Porque os nossos interiores na nossa cidade estão bastante péssimos. então nós recebemos reclamações diariamente principalmente quando dá uma chuva caminhão atolado não conseguem sair e precisamos dar uma atenção para os nossos agricultores para os nossos produtores que é de lá que vem o nosso alimento aqui para a cidade e muitas vezes eles não têm nem condições de sair para vir vender os seus produtos na cidade. Então aqui fica o nosso pedido ao prefeito executivo que dê uma olhada nós estamos trabalhando bastante sobre isso já falamos um dia o prefeito esteve aqui na câmara conversei com ele mas ainda está muito ruim nós não temos estradas do interior está faltando sim um bom melhoramento eu sei que foi contratado uma empresa aí o ano passado para arrumar as estradas mas uma empresa sem condições nenhuma de atender essa demanda dessas estradas estavam muito com equipamentos muitos velhos pouco não terminaram abandonaram e ali ficou então na hora de selecionar de contratar essas empresas ter um cuidado ver se as empresas realmente tem estrutura para fazer essa obra esse trabalho porque senão é só um atraso e dinheiro público botado fora e as obras não acontecem mas tenho certeza que o prefeito vai dar uma atenção porque o nosso pessoal nossos colonos nossos produtores merecem sim ter uma estrada melhor que eles consigam escoar sua produção com mais facilidade perfeito perfeito e agora então falando sobre o terceiro pilar que como a gente destacou no início são ações que o senhor acaba atuando de maneira mais majoritária é a área da educação vereador e falando então sobre educação o senhor protocolou um projeto de lei que cria o portal de transparência de educação que consiste em que com que o executivo disponibilize para a comunidade um portal eletrônico com informações como a quantidade de matrículas do ano anterior do ano atual do curso taxa de evasão escolar alguns índices como números de vagas disponíveis alunos de lista de espera enfim trazer essa transparência para a comunidade na área da saúde da educação que é uma área de grande demanda né vereador sim essa área da educação é uma área também que nós recebemos muitas queixas sobre as vagas sobre essa transparência que não tem então eu protocolei e está trimitando na casa esse projeto para que haja mais a transparência porque o que acontece por exemplo tem moradores do São Cristóvão que mandam ir para Lucas tem moradores da Lucas que mandam vir para São Cristóvão parece que não está tendo essa essa comunicação entre eles ali para que se ajeite melhor os pais estão sofrendo muito tem tem pais que tem criança um em cada escola isso como é que eles fazem para deixar as crianças na escola para irem trabalhar de manhã cedo isso aí nós queremos que o que o executivo tenha um melhoramento e por isso que está pedindo está tramitando na casa esse projeto da transparência aí para ter mais clareza aonde que tem essas vagas qual escola que está sobrando vagas porque o que eu vejo o que a gente vê é não tem escola que está sobrando vaga mas eles dizem que tem tem escola que está sobrando vaga então eles que mostram onde está sobrando essa vaga e por que lá está sobrando tantas vagas e lá no outro lado está faltando tantas vagas então essas coisas que nós queremos alinhar que se ajeite que não que não fique esse jogo de empurra empurra parece que se chega num bairro tem vaga lá no outro e chega lá no outro também não é meio complicado a coisa e nós queremos essa clareza queremos essa transparência sobre as vagas da na educação aqui em Passo Fundo Perfeito além dessas áreas vereador questão de saúde educação estradas no interior quais são outras demandas que o senhor recebe no seu gabinete da comunidade tem várias tem inúmeras é bueiro entupido é lâmpadas queimadas falta de parada de ouro descoberto os abrigos nas paradas de ônibus então é muitas reclamações é muita cobrança principalmente tubulações entupidas que as nossas tubulações aqui em Passo Fundo elas são muito antigas muito velhas e eles teriam de fazer algumas tubulações novas não ir lá só consertar um tubinho porque dali três metros longe já estoura o outro na próxima chuva então está muito vencido está muito muito velha isso aí e isso aí diariamente nós estamos recebendo reclamações a questão de roubos das grelhas das grades que vai nas bocas de lobo nessas caixas das ruas eu cheguei a apresentar um pedido de providência enfim alguns tempos atrás mostrando como é que se faz uma boca de lobo uma grelha para que não roube eu executei a boca de lobo coloquei filmei tudo gravadinho tudo certinho para dificultar muito aquele que que costuma roubar ele não ia não tinha como roubar mas eu fui ignorado até que eles tinham ideias muito melhores do que a minha que aquilo aí não ia funcionar mas continuam roubando continua e você sabe que custa em torno de 800 mil reais uma grelha dessa já pensou no ano passado 2021 e 2022 foi roubado em torno de umas 280 300 bocas de lobo então viu o custo disso para o município e a gente tem as ideias tem como ajudar desde que tenha uma humildade de aceitar as ideias da gente mas eu estou aqui dizendo que eu não estou aqui para fazer oposição só para oposição eu estou aqui para ajudar mas tem que ter o bom senso do outro lado que aceita as ideias da gente eu falo isso com experiência eu estou desde criança lidando na área da construção civil eu fiz esse trabalho há muitos anos atrás no primeiro mandato do Oswaldo Gomes a minha empresa pegava todas as bocas de lobo essas grelhas para fazer na cidade e nós fazia com segurança que ficava muito difícil era concretado era chumbado não era chegar lá e arrancar do jeito que eles colocam hoje qualquer um chega ali e arranca com a maior facilidade e coloca em cima de um carrinho de uma gaiota de um carro mesmo e leva embora porque é muito fácil então estou aí à disposição para o executivo se ele quiser que as minhas ideias sejam boas estou aí à disposição sem dúvida nenhuma eu levo lá na rua onde eu coloquei onde eu fiz a caixa e onde eu coloquei essa grelha e está lá do mesmo jeitinho é simples e fácil e dificulta muito muito o ladrão que faz esse tipo de coisa são coisas aparentemente simples vereador mas que acabam causando um transtorno muito grande para o município sim porque além de ter aquela levarem aquela grelha o risco é muito grande de um acidente grave de alguém cair dentro de um buraco desse e isso vai sobrar para quem então eu acho que tem tem jeito de melhorar não é tão difícil é fácil eu tenho as ideias como eu falei tem que ter um pouquinho de humildade e aceitar aceitar as ideias quando for boa não interessa de que lado é de que vereador que é eu acho que tem que ser aceito e eu estou aí à disposição dos secretários do executivo se quiserem eu falo com conhecimento e que tem jeito de fazer que o ladrão não consegue tirar perfeito agora vamos para o seu terceiro ano de mandato né vereador o que a gente pode destacar mais da sua atuação como vereador olha eu esperava assim contribuir muito mais do que eu tenho contribuído mas a burocracia ela é muito grande nos órgãos públicos a coisa não funciona como eu imaginava que funcionaria que funcionaria mas estamos trabalhando bastante e nós vamos continuar lutando e eu espero que o prefeito como foi dito na campanha que um desburocratizar as as coisas aí para facilitar mais então a gente está esperando que realmente o que dá para agilizar que que façam porque outra situação na área da construção assim é muita queixa também do pessoal que estão demorando muito para conseguir um alvará de obras uma licença para começar a sua construção e isso é um entrave para a nossa cidade é um entrave para o nosso município por quê porque vocês não têm ideia o que movimenta e o que gera sobre a construção civil temos as construtoras que estão com a equipe disponível para iniciar a obra tem o vendedor da loja que está pronto para vender o material tem o fabricante do tijolo lá na olaria onde ele vai fabricar o tijolo para vender tem o fabricante do cimento tem as conexões tem o telhado tem o carro da madeireira para serrar depois a parte da venda então isso aí tem que agilizar entrou um projeto ali tem que sair rápido em Erechim falando com o prefeito lá é sete dias não passa de sete dias um projeto e aqui em Passofundo demora até 60 90 dias ou até mais então acho que as coisas tem que dar uma agilizada tem meio tem como fazer e o prefeito tem que dar uma atenção assim para nesses setores o que que está freando o que que está travando é falta de pessoas é falta de que o que está acontecendo então isso chateia bastante a gente também porque a liberação dessa de um alvarado uma licença para uma obra gera muito o comércio em Passofundo e da região toda porque vem material para as obras em Passofundo de toda a nossa região aí até de fora né imagino vereador então para concluir vou pedir para o senhor falar um pouquinho sobre a expectativa para esse ano para o próximo ano né à frente do seu gabinete e enfim ou projetos que o senhor vai iniciar algumas áreas aí que o senhor já tem decidido que vai dar andamento vai protocolar vai enfim dar mais ênfase sim olha a gente está está pensando aí teve vários boatos com o vereador Ernesto não vai mais concorrer que vai encerrar por aí isso é muito cedo ainda para mim dar essa resposta à comunidade os meus eleitorados a gente vai tomar decisão mais lá para o ano que vem se vamos concorrer ou se não vamos isso não é o momento agora e temos várias ideias vários projetos aí temos umas coisas que eu nem vou comentar agora porque já aconteceu de eu alertar alguma coisa e alguém saltar na frente e levar roubar a sua ideia é verdade então nós temos coisas grandiosas aí para frente que vai depender que vai depender muito da conversa que eu vou ter no dia de amanhã com o prefeito já temos o horário marcado e vamos ver o que nós conseguimos ajeitar com o senhor prefeito Pedro Almeida para que as coisas aconteçam aí mas nós temos ideias e temos projetos sim mas por enquanto ainda está cedo para mim dizer o que é mas aguarde que o Ernesto o vereador Ernesto meu gabinete agradeço as três assessoras que eu tenho no gabinete que sem elas o vereador não consegue fazer nada e temos aí e aguarde que coisas novas vão vir para a frente nós temos também conversando com alguns deputados federal aí que vai vir coisas boas para o passo fundo em nome do vereador Ernesto e do meu gabinete muito bem vamos aguardar que o senhor retorne então para nos contar essas novidades vereador com certeza será um prazer então muito bem agradeço a sua participação aqui conosco vereador Câmara Entrevista de hoje fica por aqui e aguardamos o senhor então para voltar em outra ocasião e nos contar mais novidades do seu gabinete vereador obrigado o que é importante para você é importante para a Câmara a Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão por isso debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do legislativo ter muito mais resultados para você com participação as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade Câmara de Vereadores de Passo Fundo a casa dos grandes departes